Essa é mais um ASMR com Yaze bem-vindo, bem-vindo de volta, bem-vindo de volta mais um vídeo, vídeo vídeo Bem-vindo bem-vindo de volta mais um vídeo, vídeo vídeo Eu acabei de fazer minha sua e eu queria fazer vídeo, queria continuar gravando você já sabe que quando começo a gravar eu não consigo parar resolvi aparecer aqui passar resolvi aparecer aqui para fazer uns triques 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 é o atroz, é o atroz que eu tenho aqui no meu cantinho de ASMR no meu cantinho de ASMR aí eu tenho uns triques vou trazer uns triques triques eu adoro isso arme aliás, aliás aqui, 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 aqui aqui, 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 aqui aqui, aqui, aqui aqui, aqui, eu coloquei meus baixíssimos finalmente com a sua ajuda, eu coloquei aliás, aliás, você vai me ajudá, você me ajudou a colocar as minhas unhas se você, 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 você não viu ainda vai colocar na descrição para você me ajudar a colocar as minhas baixíssimas Tô gravando esse vídeo depois do outro Professor, e aí eu mudei também Eu mudei a luz O que você acha do gosto da luz? Eu coloquei vermelho Inglês red Vermelho 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 Já comecei, já comecei, ela adora Já comecei, ela adora Nada a ver Então bora, bora, bora Vamos começar com o trick Vamos começar Com uma coisa que eu comprei Na Amazon Eu achei isso na Amazon Achei que seria interessante Seria interessante comprar Pra você Essa é a caixa Eu não sei você, mas eu tô gostando do som O que você acha? Vamos para a frente devagar Lá Vamos para a frente devagar Lá Então essa é a caixa Essa é a caixa Esse é a caixa Esse é a caixa Esse é o nome, 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 nome Do brinquedo, nome do brinquedo O nome do brinquedo chama Squish toy Squish 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 toy Então é pra, 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 pra Criança de sete Anos ou mais sete Anos ou mais Squish toy Squish toy Dentro, 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 dentro Vem vários, 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 vários Dentro vem vários, vários, vários Vários bichinhos, vários bichinhos Embalado, embalado E papeizinho de polágico Eu sei, eu sei, eu sei que é muito Muito polágico, né Não acho muito legal Mas você não vai reciclar Não se preocupa Eu vou reciclar Porque tem bastante polágico mesmo Desperdício, desperdício, eu sei Mas eu vou reciclar, prometo Que vem, que vem, que vem Dentro aqui vem vários, vários, vários bichinhos E também tem frutas, 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 frutas Frutas, 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 frutas Então, por exemplo, por exemplo Tem um Moraco, 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 moraco Moraco, moraco, moraco Eu prefiro que falar squish, squish Porque você pode squish, apertar Squish, 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 apertar Apertar, apertar, apertar Então aqui, ó, squish Squish, squish Squish, squish, squish Tem, 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 tem Frutas, frutas, frutas Então aqui é o que? Que fruta é essa? Que fruta é essa? Moraco, isso, isso, bom, bom, bom Acertou? E aí o próximo, próximo, próximo Próximo, próximo Vamos pegar um animal aqui Vamos pegar um animal, um animalzinho Deixa eu encontrar Deixa eu encontrar um animalzinho Encontrei O que você acha animal? Você acha aquele aqui? Um gato, 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 bom Então tô um trabalho, é isso Esse aqui é um gatinho, 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 gatinho Um gatinho também, nem embalado, nem embalado E você é o que? Squish Squish, 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 squish. A próxima aula, deixa eu procurar. Outro animal na verdade, outro animal. Que animal é esse aqui? Olha as orelhinhas, olha as orelhinhas. Olha as orelhinhas, 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 orelhinhas. Que animal você acha que é? Coelho, 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 bobo, 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 bobo. É um coelhinho que você pode querer, você pode querer, squish, 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 squish. Se você gosta de barulho de plástico Eu gosto, acho satisfatório Vou colocar aqui no microfone Deixa eu procurar mais 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 Que fruta é esse aqui? Que fruta você acha que é uma fruta? Uma fruta, uma fruta, uma fruta, uma fruta roja Uma fruta, uma fruta roja Ouva, 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 isso Próximo, próximo, próximo Próximo, próximo Que animal é esse aqui? Que animal é esse aqui? Ele é cinza, cinza, cinza Tem, 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 tem o nariz é isso Grande, 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 grande Elefante, elefante, isso Elefante E aí tem vários, 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 vários Vários, 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 vários Vários, 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 vários E aí vou pegar, vou pegar um, vou pegar um E vou abrir pra você, vou pegar um E abrir pra você, vou abrir pra você Pra você pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar um Cadê, cadê, cadê? Vou pegar esse aqui Quero ver você acha que é esse aqui Ele é um pintinho É um pintinho Então eu vou abrir Vou abrir Vamos abrir Vamos abrir então Ele é assim ó Olha aqui ó Bonitinho, bonitinho Então a gente faz o que, a gente faz o que, aperta A galera que eu tenho colocou aqui no meu microfone Em cima do meu microfone E a gente faz o que, squish Squish, 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 squish Então o que a gente faz, a gente faz o que Squish, squish, squish Olha pra cá Segue, segue, segue Segue, segue 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 Eu amei o nome pra ele Eu amei o nome Eu amei o nome Eu amei o nome Ele amou também Comenta o nome que você deu Comenta o nome que você deu Você deu Pra ele Pra ele Eu amei o nome Eu amei o nome Adorei, adorei Então esse aqui Squish, squish, squish Squish, squish Ele parece, ele parece, ele parece, parece uma versão Ele parece uma versão maior, maior, menor Ele parece uma versão menor da potato Então o que é os dois, dois, dois Esse aqui é squish 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 Squish, squish, squish Squish, squish, squish Então esse aqui É isso aqui A gente aproveita, a gente aproveita e faz também A gente faz também Dá botado também Squish 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 Pô, 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 pô Próximo, 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 próximo Outra coisa, outra coisa que eu tenho aqui Outra coisa que eu tenho aqui O donut, donut, donut O donut já apareceu O donut já apareceu aqui Não tô assistindo Se inscrever as instruções Achei legal trazer também De novo Então, senhora, olha pra cá, olha pra cá Segue, segue, donut Segue, 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 donut Segue, isso, pô, pô, pô Bom trabalho, bom trabalho Continua olhando pro donut Continua olhando pro donut Isso, se inscrever pro donut Tá em cima, embaixo Isso, pô, e agora tá em cima, tá embaixo Isso, pô, e agora tá perto, tão longe Isso, pô, e agora tá perto, tão longe Isso, pô, 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 bom trabalho Bom trabalho Então, esse é o donut, esse é o donut Quais são, pô, 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 pô A letra também, a letra é outra Outra coisa, outra coisa que eu tenho aqui Outra coisa que eu contei aqui Eu comprei pra fazer a roda Eu comprei, comprei pro Halloween É, olha, ele é tipo, 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 tipo Ele é uma pelocinha Ele é aquilo, ele tem, ele é um fantasma, um fantasma Dentro, dentro, dentro de uma abóbora Dentro de uma abóbora Então, olha pra cá Segue, 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 segue Olha, olha, olha pra cá, olha pra cá Apenas não, olha pra cá, olha pra cá Olha pra abóbora Não olha pro fantasma, olha pra abóbora Olha pra abóbora Isso, pô, segue a abóbora Segue a abóbora Segue a abóbora, não olha pra abóbora Olha pro fantasma, apenas pro fantasma Não olha pra abóbora Não olha, não olha pra abóbora Apenas pro fantasma, não olha pra abóbora Apenas pro fantasma Olha pro fantasma, olha pro Agora, olha pra abóbora Agora, olha pro fantasma Agora, olha pra abóbora Agora, olha pra abóbora Continua, olha pra abóbora Agora, olha, 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 olha Olha pro coração Isso, pô, bom trabalho, bom trabalho Pode olhar, pode olhar pra agora Pode olhar pra pelucinha, pode olhar Tanto pro fantasma como pra abóbora O que você quiser Dá um abraço, dá um abraço Abraço, 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 abraço Vou deixar a abóbora aqui Vou deixar a abóbora aqui Junto, junto, junto Junto com o morango, junto com o morango O coração e o coração Agora, agora, tá Tá no dente Hoje Não é assim, minha relator Eu vou fazer o que vier na mente Devem no dente Aproveitando que eu tô com a unha comprida Que eu coloquei unhas rostiças Que desafio falar enquanto faz devem Tem que falar com a boca fechada Se você gostar de um trigger em específico E quiser que eu faça um vídeo mais longo Você me avisa qual trigger você prefere Qual o trigger seu preferido do vídeo E aí eu faço um vídeo Mais longo Focado no trigger Trigger que você escolher Aliás, aliás Eu vi um trigger Enquanto eu falo Vou usar O som de Esqueiro Um trigger que eu vi No canal da Ira 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 Fox Ira Fox Eu vou colocar Eu vou colocar o nome dela aqui embaixo É um que ela faz que chama Build 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 Como que é? Build And Crash Build 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 Crash 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 Que é tipo Você constrói Build Em inglês É constrói Constrói E crash Crash É tipo Destrói 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 E eu achei que seria legal Fazer 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 Uma versão Em português Sim Mas Mais um pouco Mais um pouco Segue Mais um pouco Mais um pouquinho Mais um pouco É isso Bom trabalho Bom trabalho Você vai fazer Um ótimo trabalho Então vou mostrar Vou mostrar o trigger Vou mostrar o trigger Da Ira Fox Ira Fox Ira Ira Fox Como que funciona Como funciona esse trigger Eu vou pegar duas canetas E eu vou construir Constrói 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 Quach, 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 qu Construi Constrói 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 Destrói Ele é parecido com Pis Pis Pais Pais Mas é Constrói Constrói Destrói Destrói Constrói Constrói Destrói Passo pra ser cunha também Constrói Destrói 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 se você gostar, pode trazer um vídeo focado em constrói, 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 constrói bastante do som do celular, sabe? Quando você grava o áudio, áudio, áudio no celular Eu acho super satisfatório também Bem o ASMR caseirinho, sabe? Também trouxe um pouquinho aqui do colar, colar, colar Comprei esse colar exatamente aí só pra fazer, pra usar nos vídeos Eu vou fazer um vídeo só com acessórios vários colares pulseira, pulseira, pulseira E anéis, 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 o que você acha? Você ia gostar? Eu preciso comprar pulseira não tem muitas pulseiras Constrói, constrói, constrói Destrói, destrói, destrói Destrói, 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 destrói Destrói, 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 destrói Constrói, constrói, constrói 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 Destrói Build 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 Crash Build Build Crash 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 E claro, 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 os sons, sons, sons de mão Tô trabalhando no meu flúster É isso É isso, é isso, é isso Eu não sei mais como, não sei mais como, qualquer autoridade eu posso fazer Eu espero, espero, espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, maravilhoso E lembra, 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 blá 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 Mas a gente pode construir, 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 construir Destruir, destruir E a gente pode construir, construir, construir de novo E tá tudo bem Boa noite, meu anjinho Boa noite Turma bem Você merece Descansar 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 Você merece Você merece Descansar Boa noite Boa noite Boa noite Turma 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 Turma